O campo, parte pro campo de ataque, o Romano, bola solta, recebeu a falta, caiu, ele deu vantagem, não. Preferiu marcar a falta, a falta pro Romano, Ricardo. Ah, foi derrubado o Zé Paulo, que vinha fazendo fila, hein? Falta em cima dele, do camisa 88 do Romano. Falta é frontal, o zagueirão Zóio tá por ali, os dois zagueiros, na verdade, né? O Xadai, 87, e o Zóio, 25, disputam a batida, deve ficar pro Xadai, é isso mesmo, Roberto. Falta pro time do Romano cobrar, se bater bem na bola, se for bom cobrador, pode encaixar. Xadai vai pra cobrança na marca de 16 minutos, 1 a 0, Holanda na frente está autorizado. Xadai correu pra bola, perto da direita, a batida, a esquerda do goleiro, Tatão, mas houve o desvio, escanteio, Ricardo. Desvio na barreira, desvio no Bilu, escanteio. Lado direito, vai William pro levantamento, contra a meta de novo, né? Xadai, Zóio, Dauer, pessoal, todo na área, o Zé Paulo, de boa estatura, o Romano chega pelo alto mais uma vez, Roberto. Escanteio pro Romano cobrar, 16 e 40, perto da direita na bola, William, fez o levantamento na primeira trava e passa por todo mundo. O rebote ainda pertence à equipe do Romano. Bola solta aqui pelo setor esquerdo com o Diogo Sereia, é pra Caicai pela ponta esquerda, ingressou na grande era, fez a finta, bateu cruzado, tirou o zagueiro, Flavinho, afasta o perigo de qualquer maneira, mas a bola vai caindo ali com o jogador Lázaro nos trancos e barrancos, foi derrubado, Ricardo. Pessoal do Romano reclama, falta em cima do jogador do Holanda, mas no lance anterior, importante demais a participação do goleiro Tatão. Belíssima jogada do Caicai aqui pela esquerda, contra dois adversários, ele conseguiu a finalização forte de Canhota. Bela defesa do Tatão pra salvar o Holanda, segue 1x0 pro Laranja Mecânica. A Paris, Hidroluz e Aqualuz são as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Completa a linha de produtos Tigre, Aqualimp, cabos, iluminação, interruptores, tomadas, instalação de padrão de força e muito mais. Paris, Hidroluz e Aqualuz. Partida vai ser reiniciada, falta marcada pra equipe. Do Holanda no seu campo defensivo. Falta já cobrada, bola solta ali com o Zarzo. Vem buscar jogo o time do Romano, do Holanda. Soltou na ponta direita, é pro Léo. Antecipação do zagueiro Leandrinho, rebota e volta ainda com o time do Holanda. Com o Juliano, trabalha o Juliano, tentou a virada lá pelo setor esquerdo. Recuperando o time do Romano, trabalha com o Bruno lá pelo setor direito, vem dominando o Bruno. Já rompe a linha demarcatória do gramado, ouve o corte, chegou o Flavinho, manda a bola pra fora, é lateral pro time do Romano, Ricardo. Lateral cobrado, tem pressa a equipe do Romano, bateu no lugar errado. Agora sim vai bater, vai pra reposição o jogador do Romano, que é o Dauher. Bola rolando no campo de ataque, a equipe do conjunto habitacional Roberto Romano. De novo a bola tocada pra fora, agora pertence a equipe do Holanda ali no meio campo. Flavinho vai pra devolução de bola. Bola solta, tentou na frente com o Renanzinho, foi derrubado, Ricardo. Mais uma falta, agora do Zé Paulo em cima do Renanzinho, de falta em falta, o Holanda vai chegando. Deve pintar cruzamento contra a meta do goleiro Cezinha. 18 e 40, decorridos de partida deste primeiro tempo, 1 a 0. Holanda na frente, gol de Renanzinho. Última rodada desta segunda fase do Campeonato Amador para o Marense da primeira divisão. Já cobrou Holanda, bola solta, não tá valendo nada. O árbitro mandou voltar. Mandou voltar, né? Bateu totalmente sem autorização, vai bater de novo o Renanzinho. Vai pro levantamento, por ali com ele também o jogador que é o Lázaro. 1, 2, 3, 4, são 5 homens do Holanda no interior da área do Romano. Bola vai ser levantada na meta do goleiro Cezinha. Renanzinho, perna direita, levantou, cabeceou o zagueiro, escanteio, Ricardo. Foi o Zóio, né? Que fez o desvio, tava sozinho, é verdade, mas não quis saber de sustos. De cabeça, botou pra fora, escanteio, Holanda. Renanzinho, camisa 10, vai pra cobrança. Quase 20 minutos de partida ao primeiro tempo. O Holanda aperta, quer aumentar o placar aqui no Mirzinho, Daniel. Já cobrou o Renanzinho, levantou, saiu com bola e tudo. A bola apenas tiro de gol pra equipe do Romano, Ricardo. É, não foi feliz ali na cobrança, descanteio. O Holanda, né? Pegou mal demais na bola. É só tiro de meta Cezinha, vai pra reposição, tá 1x0 pra equipe do Holanda. Cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil também em Santa Bárbara do Oeste. Voltado para a saúde, educação e lazer pra você e sua família. Seu foco principal é o atendimento médico e odontológico com qualidade. Orçamento sem compromisso, preços pra lá de acessíveis. Avenida de Silo, 333, na Vila Pavanha Americana. Cartão de todos. Um abraço ao Lázaro, a Suzy e o Marcos, sempre ligados no futebol do Brasil. Aqui desce o time do Romano. Bola solta com o Leandrinho pela ponta esquerda. Bateu direto pro gol, cruzou, tirou o zagueiro do Holanda. O rebote vai ficando ainda com o time do Romano. De novo, o Leandrinho lançado pela ponta esquerda, puxou pra perto da esquerda. Pintou o cruzamento na segunda trava e subiu. Junto com o zagueiro. A bola vai ficando com o Flavinho, evitou a saída de bola pra linha de fundo. Sai jogando com o Juliano lá pelo setor esquerdo no seu campo defensivo. Chegou, dauer, toca a bola pra fora. Lateral já cobrado por jogador Flavinho. Lá vem o time do Holanda pro campo de ataque. Bola solta ali com o Renanzinho. Tocou pra Zé Diogo. Mais atrás ainda com o jogador Renanzinho trabalhando na cabeça do Grande Círculo. Com o jogador Bilu. Dominando Bilu, solta na direita pra Léo. Já rompe ali a demarcatória do gramado. É pra Mateuzinho pela ponta direita brigando com o zagueiro. Os dois caíram. O árbitro manda seguir o lance dominando o time do Romano. Tentou caicar e chega na jogada. Bilu fica com ela. Vem buscar jogo. Lázaro na cabeça do Grande Círculo. Lança pro jogador Flavinho lá pelo setor esquerdo. Vem trabalhando o time do Holanda. Tenta encontrar os espaços. Volta todo o time do Romano pra marcação. Bola solta com o Renanzinho. Protegeu de perto da direita. Solta na esquerda outra vez pro jogador Flavinho. Tentou a devolução com o Renanzinho. Dominando. Foi empurrada a falta marcada, Ricardo. Mais uma falta favorecendo o Holanda pertinho da área. Dessa vez foi em cima do Zé Diogo. O Romano tá abusando de cometer faltas nas proximidades da área. O próprio Zé Diogo ajeita. Por ali também o Renanzinho. Tá preocupado o goleirão Cézinha armando a barreira ali encostado no poste direito. Quase 22 minutos de partida deste primeiro tempo. 1 a 0 pra equipe do Holanda. Luquinha e Viola vão pra grande área do goleiro. Cézinha que já tomou um gol de Renanzinho. É ele que vai pra cobrança. Bateu em cima da barreira. Olha o rebote com o Bilu. Nossa senhora. Pegou muito mal na bola. Ela foi longe, longe da meta do goleiro do Romano, Ricardo. Estava livre pra tentar o chute o Bilu, mas não foi direito, né? Bateu realmente torto, sem perigo. O capitão do Holanda, tiro de meta. Cézinha bate. Ele pensou que fosse o Modric, mas não é não. E atenção, torcedor da Brasil. Refrigerante esportivo, refrigerante do prazer. Vira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Merzinho, Daniel Relógio marca 22 e 40. Primeiro tempo. Última rodada do campeonato. Barbarense de futebol da primeira divisão, segunda fase no placar Brasil. Você confere comigo. Holanda 1, Renanzinho marcou. Romano 0, Leandro. Três minutos, segundo tempo. Em Sochi, Marco Reus empata o jogo pra Alemanha. Agora Alemanha 1, Suécia também 1. O resultado recoloca, ainda que com vida difícil, a Alemanha no páreo na Copa do Mundo. Esportivo, o refrigerante do prazer. Futebol, futebol, futebol. Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil. Futebol show, sua tradição, ninguém supera. Agora o Arthur marca uma falta em cima do Lázaro do Holanda, Ricardo. Os jogadores do Holanda estão reclamando que o Diego Sereia, o número 70, teria deixado o cotovelo contra o Lázaro. O jogo está parado. O Arthur ficou apenas a conversa. Está sendo atendido. Está no chão. Camisa 8 da equipe de laranja aqui do Jardim Europa. Vamos à análise do comentarista Fofão. Quase 24 minutos do jogo. Holanda 1 a 0, Fofão. Eu esperava da equipe do Holanda, que tenha vantagem, no placar, fez o gol no comecinho da partida, pudesse explorar muito mais, principalmente, a velocidade do Mateuzinho. É um jogador que não tem uma posição fixa. Ele ajuda muito. Além da habilidade, a qualidade que nós conhecemos do Zé Diogo, para reter a bola e como centroavante, deveria encostar um pouco mais o jogador do meio de campo, para exatamente ser uma opção, como foi no jogo passado da equipe do Holanda, onde o Mateuzinho foi dos grandes destaques. Bola solta na ponta direita. O Arthur marcou a falta em cima do Renanzinho, cometido aí pelo Zé Paulo, Ricardo. O jogo está truncado, né? Está muito faltoso, principalmente, do Romano, fazendo faltas em cima do Holanda, em sequência. Dessa vez, quem bate é o capitão Bilu, camisa 5, da equipe do Jardim Europa. Roberto. Testiu Canatiba. O jeans do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade, fabricado com qualidade e tecnologia. Bilu vai para a cobrança de falta para o Holanda, aqui pelo setor direito. De perto da esquerda, rola lateralmente para o Léo, pela ponta direita, dominou. Léo tentou a passagem, não conseguiu, recupera o time do Romano. A enfiada de bola para o Paikai, aqui pelo setor esquerdo, chegou o zagueiro. Luquinha, toca a bola para fora, Ricardo. Ah, foi esperto o Luquinha, ótima antecipação, porque o Caikai na velocidade é muito perigoso. Tocou para fora, lateral do Holanda, já cobrado, em posse de bola para a equipe do Romano, que vem com o Leandrinho. Leandrinho, toca atrás para o quarto zagueiro, o Xadai, dominando o Xadai. Daí para o Zé Paulo, na cabeça do grande ciclo, protegeu, tocou atrás ali para o Zóio, dominando o Zóio. Caiu o jogador aí do Romano, da sequência, bola ali com o jogador Leandrinho, na frente do Lázaro. Bola solta ali na frente para o Zé Paulo, perdeu na sequência, recupera a equipe do Holanda. A bola solta pelo setor direito, era para o Renanzinho, veio junto com ele, estourou na jogada ali o Leandrinho. Recupera de novo o time do Holanda, no seu campo defensivo com o Bilu. Soltou para Flavinho, lá pelo setor esquerdo, é para Mateuzinho. Sai da ponta, vai para o meio, é veloz esse baixinho, Matuzinho, é para Zé Diogo, dominou o Zé Diogo. O atacante ali, deixou com o Renanzinho, pode bater direto se quiser. É para Mateuzinho, é para o Renanzinho, vai fazer o segundo. Saiu, galera, o pênalti não. Ele disse que não houve o pênalti. Para mim? E aí, Fofão, eu quero te ouvir, você estava acompanhando o lance. Eu confesso para você que eu não sei o sabor do apito dele, mas até Steve Wander dava esse pênalti. Vai me desculpar, hein? A distância aqui, pelo ângulo nosso, pelo ângulo nosso, né? Ele não deu o pênalti porque ele é muito ruim, muito ruim. Roberto, bem na linha aqui, foi pênalti claríssimo em cima do Renanzinho, foi derrubado pelo Guerreiro Cezinha. Talvez o posicionamento do árbitro por estar do outro lado, né? Da visão aqui, foi claríssimo o pênalti. Agora é o seguinte, né? Poucos jogadores reclamaram também, né, Ricardo? É verdade, né? Foi só momentaneamente o Renanzinho ali, o pessoal do banco gritou alguma coisa, mas logo a reclamação cessou. Talvez por esse mesmo motivo, né, Roberto? Sempre gera dúvida do posicionamento do árbitro, mas daqui foi claríssimo. Olha o time do Romano, Lázaro levantou para o Zé Diogo, tiro. Oh, zaga, afasta Zé Paulo de qualquer maneira. Lá vem o time do Romano, tenta encontrar os espaços, perde o jogo pelo placar de um tempo, a zero disputa de bola aqui. No meio campo, o árbitro está marcando, é posse de bola que favorece a equipe do Holanda. 27 minutos, marco eletrônico da Brasil. Vai Léo para a cobrança, ele toca atrás ali para o jogador Luquinha, perto da direita na bola, levantou, tentou no comando de ataque ali. Com o Zé Diogo, cortou o jogador Bauer, a sobra de bola vai ficando ali com o Lázaro da equipe do Holanda. Perdeu na sequência, recupera Diogo Serra para a equipe do Romano, é para o Willian. Dominou pela ponta esquerda, trabalhou, fez o giro, quase escorregou, esqueceu a bola, recuperou o Willian. Bola solta pelo setor esquerdo para o Leandrinho, é para o jogador, o Negrete, é para o Leandrinho. Jogada de Lírio, fundo, pintou o cruzamento, passou pelo goleiro, tocou para o gol. Voltebol, voltebol, voltebol. GOOOOOOOL! Ah, do Romano, cai, cai, marca o gol de empate. Na marca de 28 minutos, empata o Esporte Clube Romano. Aqui no Mirzinho, Daniel. Daniel, numa boa jogada, enfiada para o Leandrinho pela ponta esquerda, ele pintou o zagueiro. Jogada de Lírio e fundo cruzou, a bola passou pelo goleiro Tatão, mas não passou pelo jogador Caicai, que empurrou para o fundo das redes, empatando o jogo aqui no Mirzinho, Daniel, na marca de 28 minutos. É gol do Romano, o gol é o momento mais importante do futebol, Caicai, balança a rede e deixa o torcedor do Romano muito mais feliz. É a festa do futebol amador em Santa Bárbara do Oeste, explode coração. Gol neles, Caicai. Gol neles, Caicai. Gol neles, Caicai. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora, Tatão. E confere o placar aqui no Mirzinho, Daniel. Mexeu de novo, tá lá. O Romano empata. Um para o Romano, um também para o Holanda. O detalhe do gol, gol de empate do Romano, Ricardo. A mais de 80% do gol do Leandrinho. Jogadaça pela esquerda, bateu cruzado. O Caicai só teve o trabalho de empurrar. Não dominou bem, mesmo assim, na segunda tentativa, colocou para dentro. Muita reclamação do banco de Holanda, que ele teria tocado com o braço. Confesso que daqui não vi esse toque de mão. Mas o pessoal da Holanda ficou reclamando bastante do lance. E a bola acabou entrando. Empata o Romano, Caicai, camisa 33. Aqui vai Flavinho para a cobrança de falta. Bateu bem na bola, mas estava bem posicionado. O goleiro Cezinha para fazer a defesa no canto direito, Ricardo. Tranquilo, né? Bem colocado. Vem de novo, Holanda. Com o Mateuzinho, mas o Horto para o jogo, marcou uma falta ali. Mas antes, é, antes o impedimento do Mateuzinho, né? Mas havia a falta ali em cima do Juliano, mas antes havia também a marcação. A falta aconteceu depois do passe. Por isso é posse de bola para bater o impedimento para o Xadai, o zagueiro da equipe do Romano. E atenção, torcedor da Brasil. Textil Canati Bodins do momento. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Merzinho, Daniel Cravados, agora 30 minutos, primeiro tempo. Campeonato Amador Barbariança, oitava rodada. Hoje saem os semifinalistas da competição. Você confere comigo no placar Brasil. Um para o Holanda, Renanzinho marcou. Um também para o Romano, gol de Caicá e Leandro. Olha, na gentileza do Real Ferroviário, você que ligou aqui e perguntou. E aí, não vai ter sorteio hoje? Vai sim, vai ter frango hoje sim. E hoje vai ser diferente. A primeira pessoa que ligar aqui no 3463 5068, 3463 5255. O primeiro que ligar. Vamos ver quanto tempo demora, hein? Primeiro que ligar, leva o frango, hein? Frangão, gentileza do Real Ferroviário. Você liga aqui na Brasil e leva. Prontinho para o almoço de amanhã para assistir a Copa do Mundo. Aquilo não é frango, querido. Aro Contabilidade, soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Ouça o jogo, ouvindo a Brasil. É frangão mesmo, ou é, por favor? É o Chester. Ah, que bom. É mais que um frango. Comemorar o dia de São João, né, amanhã, com frangão. Já que tinha duas pererecas aqui hoje, né? É verdade, é o Claudião que viu. Nossa, o Claudião tá lá. Na caixa d'água. Ah, uma perereca, coitadinha. 31 minutos, Marco Eletrônico do Brasil, vem pro jogo o time do Holanda. Bola lá pelo setor esquerdo com o Flavinho. Domina o Flavinho, carrega a bola pro time do Holanda. Tá tudo igual, empatou o Romano agora há pouco. Bola solta com o Bilu ali na cabeça do grande círculo. Solta na direita com o Luquinha. De perto da direita pro Léo. Domina o lateral direito da equipe do Holanda. Enfiada pra Mateuzinho. O baixinho, Mateuzinho, bateu contra o corpo do Zé Paulo. Chega na jogada, na cobertura, Leandrinho. Domina pro time do Romano, sai jogando. O Zóio meteu pra frente. De presente pro Renan. É pro Zé Diogo. Trabalhou, tirou. O zagueiro tirou o Zé Diogo. Voltou a bola com o Lázaro abatido. A direita do Cezinha. Que lambança faz a defesa da equipe do Romano, Ricardo. E o Zóio tá pedindo desculpa até agora, né? Depois teve que se virar pra dividir com o Zé Diogo, que ficaria de frente pro crime. Na sobra o Lázaro bateu forte, mas a direita é só tiro de meta. Cezinha repõe o Romano em jogo. Tá tudo igual. Tá um a um o resultado que vai classificando, por enquanto, as duas equipes, né? Com empate entre lado leste e União Aparecida por 0 a 0. Se ele faz a tabela com o Zé Diogo, ele sai na cara do gol. Um pro Holanda. Um também pra equipe do Romano. Aro, contabilidade e soluções pra negócios de todos os portes e segmentos. Aro, contabilidade, trabalhando pra você manter 100% de atenção no seu negócio. A contabilidade, deixe com a Aro, contabilidade. Um abraço ao Cristiano Aro, ligado no futebol do Brasil. Bola solta com o Xadai. Trabalhando, jogando a bola com o Diego Serra, que pelo setor esquerdo tocou errado de presente pro time do Holanda, dominando ali com o Bilu. Tentou sair jogando. A bola tocada pra fora. A arbitragem está marcando. É passe de bola pra equipe do Romano Cobras. Ele marcou pro Holanda. O cara cobrou de dentro do campo, né? Ele devolveu a bola pro Léo, né, Ricardo? Ele tinha marcado primeiro pro Romano e depois agora ele inverteu o lateral. Ele assumiu pra ser a responsabilidade. Inverteu anotando pro Holanda, que já bateu e desce com o juizinho ruim. 33 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo. Um pro Holanda, um também pro Romano. Oitava rodada. Se preferir, é a última rodada desta segunda fase do Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão. Como o Ricardo disse, a prevalecer os resultados da rodada até o presente momento, as duas equipes, Holanda e Romano, vão passando pra fase semifinal do Campeonato Amador Barbarense. Mas tem muito futebol pela frente. Tem que ficar de olho também no outro jogo desse Grupo E. 34 minutos decorridos. Marco eletrônico da Brasil. O time do Holanda até a cobrança. De lateral lá pela ponta esquerda. Vai fazer o levantamento de bola pra grande área do goleiro Sazinha. Bola lançada ali pra Renanzinho. Dominou. Tocou atrás ali pro jogador Zé Diogo. Pintou, pintou o cruzamento pra grande área. Subiu, Chadai tirando, afastando o perigo de qualquer maneira. Brigando ali com o Léo. O Léo recebeu a falta. O árbitro marca, Ricardo. Falta sim. Falta mais uma pro Holanda. É frontal, hein? Daí, se pegar bem, tiver qualidade na força também, pode ser perigo contra a meta do Sazinha, Roberto. Cláudio Perecim, apoiando o futebol amador de 2018 de Santa Bárbara do Oeste. O Holanda até a cobrança de falta. Até frontal a meta defendida pelo goleiro Sazinha. Tá um a um pra cara. Aqui no Mirzinho, Daniel. Ajeitando a bola o Zé Diogo. Tem mais atrás o Renanzinho. O Bilu já saiu da jogada. Ajeita a bola. Me parece que é o Zé Diogo que vai pra batida. Quatro homens no momento guardaçando o canto direito do goleiro Sazinha. Esse é o toque eletrônico de Itamar Rodrigues, marcando 35 minutos de partida. O primeiro tempo tá um a um. Barreira compacta guardaçando o canto direito do Sazinha. Zé Diogo vai pra cobrança. Bateu. Ah, sim, não, né? Trazou a bola. Ô, Ricardo. Só de brincadeira, hein, Zé? É, não pegou legal, né? Não bateu bem o Zé Diogo. Ficou tranquilo pro Sazinha fazer a defesa, Roberto. Bola lançada. É pro Negrete aqui pelo setor esquerdo. Perdeu pro Bilu. Mas na recuperação é do Zé Paulo pro time do Romano no meio campo. Dominando o Zé Paulo. Entregando ali pro Leandrinho. Tem ao seu lado ali o William. Ele tocou na frente de presente pro jogador Luquinha. Recupera a bola pro time do Holanda. Solta a bola lá pelo setor esquerdo, onde está posicionado Flavinho. Carrega o lateral esquerdo da equipe do Holanda. Do Jardim Europa. Holanda que está na frente. O Romano foi buscar o empate. Bola solta com o Zé Diogo. Resvalou pro jogador Mateuzinho. Desceu na velocidade. Mas saiu com bola e tudo. Mas como corre esse Mateuzinho? Que que é isso, Ricardo? Ah, saiu 15 quilômetros atrás. Chegou 20 quilômetros na frente. Muito rápido. É que não se adiantou demais. Não conseguiu evitar a saída. Mas lance de perigo. Com o pequenino Mateuzinho, camisa 11. Tiro de meta pro Cezinha bater. E como eu disse, no jogo passado ele foi ponto de referência. Porque ele sai, ele vai buscar. Ele alcança. Realmente é veloz. Corre mais que notícia ruim. Ele é um ponto de referência que a equipe do Holanda não está sabendo aproveitar. Parar pneus. Tudo o que você precisa pro seu carro, a Parar Pneus tem. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, amortecedores, rolamentos, conserto de pneus e rodas e muito mais. Parar Pneus. Domina o Dawer pra equipe do Romano. Perdeu pro Lázaro. Recupera a bola pro time do Holanda. Fez a finta em cima do contrário. E na sequência ele acabou cometendo a falta. Falta pro Romano bater, Ricardo. Falta de ataque, né? O Lázaro acabou adiantando demais a bola. E aí foi inteligente. O Zé Paulo tomou a frente do jogador do Holanda. Foi derrubado consequentemente. É falta que favorece a equipe do Romano. Vamos à informação, Leandro. No Santa Rita, o lado leste abre o placar, hein? Lado leste 1, União Aparecida 0. Nesse momento, com esses placares, como é que fica a classificação pra semifinal, Leandro? Lado leste vai chegando a 5 pontos ganhos, mesmos 5 pontos de Holanda e Romano. Holanda tem saldo 4, Romano tem saldo 1 e o lado leste vai chegando também a 1 gol de saldo. Mas o Romano tem 4 gols feitos, lado leste chegando a 2 gols feitos. Pelos gols pró, o lado leste segue ficando de fora da próxima fase. Ok, portanto, esse jogo é muito importante pras pretensões dessas equipes. Tem que ficar de olho também nesse jogo, porque o lado leste não quer ficar fora. Bola com o Leandrinho, vem buscar jogo, William. Perda à direita na bola, é pra cá e cai, dominou. De primeira fez o cruzamento, chega a zaga, afasta de qualquer maneira o viola. Perda à direita na bola, entregando ali pro Léo. Evitou a saída, não conseguiu. Posse de bola pro Romano, Ricardo. Posse de bola pro Romano, que exerce pressão. Nesse momento, cruzamento pra área. Leandrinho cruzou, é pro Neguete, tentou de cabeça, veio o zagueiro, corta, afasta o perigo pro time do Holanda. Sai jogando Holanda, dominando lá pelo setor esquerdo no seu campo defensivo. Bola solta, bateu contra o corpo do Dauert, bola tocada pra fora. Ele mesmo vai pra cobrança do arremesso lateral. Flavinho já cobrou, soltou com o Lázaro, outra vez pra Juliano. De novo com o Lázaro, já rompe ali, a demarcatória do gramado é pra Mateuzinho. Tem ao seu lado pedindo bola, Zé Diogo pediu, ganhou. Virou, Zé Diogo de perto à direita ali no meio campo, tá desmarcado, vai sozinho Bilu. O capitão do time trabalhou, Bilu, perda à direita, lançamento é pro Zé Diogo. Dominou o Zé Diogo na risca da grande área, puxou pra perda à direita, fez a finta, dominou. Chega o zagueiro junto com ele. Tocou a bola pra fora, Ricardo. O drible que o Zé Diogo aplicou no Bruno, no Bruno, no lateral direito, foi qualquer coisa de impressionante. Depois o Soio chegou bem pra fazer o corte, mas drible daquele elástico muito bem feito pelo Zé Diogo. Tem informação, Rio Leandro? Tem sim no Laudício, São Fernando amplia. Agora abre 2 a 0 pra cima do Bandeirantes, que tem oito jogadores em campo. Dominando Viola pra equipe do Romano no seu campo, Holanda no seu campo defensivo. Pra Luquinha tentou na frente, perdeu, recuperando o Romano, tentou na frente ali o Ilha. Ele buscava o Caicai, Caicai não foi, protegeu ali o Luquinha. E a bola vai ficando tranquilamente pro goleiro Tatão. E atenção, torcedor da Brasil, a Paris, Hidroluz e Aqualuz, maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Mirzinho Daniel, chegamos agora a 40 minutos. Primeiro tempo. Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão, última rodada dessa segunda fase no Placar Brasil. Você confere comigo, Holanda 1, Romano também 1, Leandro. Mais cedo, pela segunda divisão, o primeiro de maio, a GAP fez 1 a 0 pra cima do Milionários. E o Unidos do Inconcop fez 3 a 1 pra cima do Parma. Com isso, o primeiro de maio, passa o Milionários, passou o Milionários no confronto direto, foi a 6 pontos ganhos. O Unidos do Inconcop ficou com 7. As duas equipes estão classificadas pra semifinal e estão na primeira divisão do Varzianão 2018, se juntando ao Unidos do Orquídea e ao Santa Fé. Cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil, também em Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil. Futebol. Futebol show, sua tradição, ninguém supera. Você ligado na Brasil, a Brasil ligado em você. Um abraço mais uma vez a Kátia Manicuri. Na Vila Linópolis, trabalhando, ouvindo a gente. Bola solta com o Renanzinho, vai fazer... Pênalti! Foi deslocado. No momento que ia chutar contra a meta do Cezinha. Bem na marca da Cala, é ali que vai ser cobrado o pênalti. O Holanda pode fazer o segundo de novo, passar à frente do marcador, Ricardo. Sem discussão, né? O segundo, já que ele sofre. O primeiro foi do goleiro Cezinha. Não deu. Agora sim, ele marcou. Pênalti do Leandrinho. Acabou atropelando, chegando muito forte na marcação. Derrubando o Renanzinho. É pênalti que o Holanda tem a seu favor. Me parece que é o Zé Diogo que vai ajeitando para fazer a batida. É ele mesmo. O artilheiro do time do campeonato, o Zé Diogo, vai para a cobrança da penalidade máxima. Um amigo dos goleiros. Quase 42 minutos. Zé Diogo, camisa 9. Ajeita a bola com todo carinho. Na marca da Cala. No gol. De fundos aqui do ginásio Mirzinho Daniel. O Holanda pode passar à frente do marcador. Pênalti sofrido pelo Renanzinho no momento que ia arrematar para o gol. O Leandrinho derrubou. Bate no canto direito, hein? No canto direito ele vai bater? Eu acho que sim. Então vamos lá, vamos conferir. Ricardo, você acha que ele vai errar? Ô, Ricardo. Não, não, não. Vai fazer. Zé Diogo vai para a cobrança. Pode pintar o segundo gol do Holanda. Holanda, 42 minutos. É ele. A bola, o goleiro sozinho. Expectativa aqui no Mirzinho Daniel. Penalidade máxima para o Holanda. Está autorizado. Zé Diogo correu perto da direita. Gol! Fortebol! 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 Brasil! Gol! Do Holanda! Zé Diogo marca o quinto gol dele no campeonato. Artilheiro da equipe. Passa a frente de novo Holanda. Aqui no Mirzinho Daniel, no encerramento, no finalzinho deste primeiro tempo. Finalidade máxima foi com tranquilidade. Bateu forte no canto esquerdo do goleiro. Cezinha que nada pôde fazer. Ele caiu no outro canto. Dois para o time do Holanda. Um para o Romano. É gol do Holanda. O gol é o momento mais importante do futebol. Zé Diogo balança a rede. E deixa o torcedor do Holanda muito mais feliz. É a festa do futebol amador em Santa Bárbara do Oeste. Explode coração. Gol neles, Zé Diogo. Gol neles, Zé Diogo. Gol neles, Zé Diogo. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora, Cezinha. Levando mais a bola de a coelha, a bola é por cima. E confere o placar aqui no Mirzinho. Daniel, mais uma vez, mexeu. Dois para o Holanda. Um para o Romano, Ricardo. Com muita categoria. Marca do artilheiro. Goleiro para o lado direito. Bola do lado esquerdo. Sem maiores problemas. Foi para a galera do outro lado, né? Pequeno público. Mas pessoal de laranja ali presente do outro lado. Pessoal de Jardim Europa. Dois a um. De novo na frente está o Holanda. Desce o time do Holanda lá pela esquerda com o Juliano. É para o Zé Diogo. Puxou para a perda. Tenta a batida. Espalmou o goleiro. Ele corre atrás. Mas faz a defesa em dois tempos. Porque não tinha ninguém do ataque do Holanda lá, né, Ricardo? É, está explicado por que o Guto, o Lobinho, que é o presidente. Estavam loucos ligando para ele. Porque o homem não chegava aqui para jogar no Mirzinho Daniel. É o Zé Diogo. Bateu forte. Boa defesa do Cezinha. Estava bem colocado. Esse artilheiro. Esse você conhece, né, Ricardo? Vamos à informação, Leandro. Vamos à informação, Leandro. Sai o empate do União Aparecida no Santa Rita. Agora a União Aparecida 1, lá do Leste, também 1. E no Centro Social Urbano, Esmeralda Abre Placar. Esmeralda 1, PSV, Zabane 0. Visitando a cabine da Rádio Brasil, o Cláudio Perecim, apoiador aqui da nossa jornada esportiva, apoiando o futebol 2018, gostando do jogo, apreciando mais uma grande partida de futebol. Está gostando, Perecim? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde aqui, fofão, a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil. O jogo está muito bom, muito disputado, Holanda e o Romano. Mas sempre é um bom futebol, né? Sempre esses times são sempre bons futebol. Tanto que por isso que estão na posição que estão hoje no campeonato, né? O esporte é isso. É competição, um vence, o outro perde e assim faz parte, né? Mas parabéns aí pela organização, pela Secretaria de Esporte, de organizar esse futebol amador que só traz para a população de Santa Bárbara do Oeste uma alegria, uma vontade das pessoas estarem presentes, torcendo para os seus times, né? Ok, Taunio Perecim. Quatro. Vereador, vamos até quarenta e nove. É, Perecim, sempre visitando a gente aqui, apoiando o futebol amador de Santa Bárbara do Oeste. Vamos à informação, Leandro. O Esmeralda amplia no Centro Social Urbano. O Esmeralda 2, PSV Zabane 0 e o São Fernando também amplia no Laudice. Agora São Fernando 3, Bandeirante 0. Olha o Holanda, Mateuzinho, é para Renanzinho, virou de costa o pergol, tocou atrás até da batida para fora. Quase, quase o terceiro, Ricardo. Esse quarteto do Holanda, Juliano, Zé Diogo, Renanzinho e Mateuzinho, chama a atenção. Troca de passes perfeita, a finalização do Juliano passou. Isso aqui da trave direita, quase, quase o terceiro. Ele lembra o Wilker, o centroavante da União. Ô, louco. Você está ofendendo o rapaz, o moleque. 46. 46 e 40. Bola para Caicai aqui no comando de ataque do Romano. Chegou, protegeu o Viola, sai da meta o goleiro. Tatão para fazer a defesa. 47 minutos, menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Vamos até 49 de jogo. Diz o árbitro Saulo Félix. Recuperou Caicai para o time do Romano. Olha o Caicai, vai sozinho. Tentou a finta, não conseguiu a passagem. Ficou caído, mas pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Recupera Lázaro para o time do Holanda. Tentou, é o Caicai, né? É o nome já, diz tudo, né? Mas será que o Caicai, você lembra de um palhaço chamado Caicai, é isso? Lembra dele ou não? Na minha cidade tinha um rapaz de cor, e o apelo dele era Caicai, mas era Caicai porque ele mamava uns 52. Só tinha sentido, né? 47 e 40. Vamos até 49, Flavinho, tem cobrança de falta para o Holanda, lá pelo setor esquerdo, perto da esquerda. Levantou, tentou buscar a colocação do Renanzinho, cortou no meio do caminho da Weira. A sobra de bola vai ficando pela esquerda, lá para o Holanda, vai para a cobrança do arremesso lateral. Flavinho já cobra. Tocou cortinho ali com o Zé Diogo. Bola solta para Mateuzinho, faz o giro. O veloz, jogador da equipe do Holanda, soltou com o jogador, o Flavinho. É para Mateuzinho, bola tocada. Está com o Zé Diogo, protegeu o Zé Diogo de perto da direita para o Renanzinho. Tentou a devolução, cortou o zagueiro, voltou ainda com o time do Holanda. Recupera o Willian para a equipe do Romano. Sai jogando, bola lançada para o Negrete. Olha o contra-ataque do Romano. O Negrete desce na velocidade lá pela ponta direita. Passou pela marcação. Ingressou na grande era, bateu cruzado. E a bola passa à direita do goleiro Tatão para fora. Ricardo. Sumido no jogo, mas ele é muito perigoso. Grande jogada arrancada do Negrete. Bateu cruzado. Ninguém chegou para concluir ao gol do Tatão. Boa oportunidade. Teve o Romano nesse finalzinho de primeiro tempo para tentar o empate. Se tem um faro de centroavante, ele entra no carrinho. Vai ele, bola, balinha, tudo para dentro do gol. Última volta dos ponteiros nesse primeiro tempo. Saulo Fergues olhando para o seu relógio. Vai acabar o primeiro tempo. A pita. Ergue o braço esquerdo. Aponta o centro do gramado do Mirzinho Daniel. Fim do primeiro tempo aqui no Mirzinho Daniel. Dois para o Holanda Renanzinho e Zé Diogo. Um para o Romano no gramado. Repórter Brasil, Ricardo Camargo. Vamos ouvir o xadá, zagueiro do Romano. Parece que no momento vocês estavam melhor no jogo. Acabou saindo o pênalti. Você sentiu assim também o jogo. Como é que você analisa o primeiro tempo? A gente estava tomando conta um pouco do jogo. Nós deu duas bobeadas e o time de Zé usou a inteligência. Acabou aproveitando a chance de fazer o gol. Agora vamos voltar aqui para o segundo tempo. Com uma garra, vontade, para fazer mais um gol. Vai crescer de novo, tenho certeza. Você e o Zóio aparecendo bem lá na grande área. Pode ser uma saída, essa bola alta para vocês dois? Pode ser, pode ser. Porque criamos algumas faltas aqui perto, na lateral aqui. Para a gente poder procurar fazer esse gol de cabeça também em cima deles. Agradecendo ao zagueiro Chadai, que falou conosco. Zé Diogo. Por favor. Chama o artilheiro do Holanda no campeonato. As chances estão aparecendo, né? Vocês quatro da frente, principalmente, estão encontrando espaço para finalizar. Dois a um, resultado favorável, empate já classificava. Como é que você avalia esse primeiro tempo? A Holanda está vindo com uma proposta de jogo desde o começo do campeonato para marcar forte. E se sobrar as oportunidades, tem que fazer. E é o que está acontecendo. Está vendo aí dentro de campo, o time está atuando bem. E só tenho que agradecer a equipe que está jogando bem. E o resultado é consequência da força de vontade de nossa, né? Já vi gente lá em cima que falou que você ia errar o pênalti, hein? É um amigo fofão, aí ele conhece. Mas ele sabe que eu sou artilheiro, gosta de fazer gol, pô. Falou que você é amigo do goleiro. Está combinado? É que toda vez ele fala isso. Eu faço gol, ele fala que eu sou amigo do goleiro. Mas é nada, é sorte. Chega forte, Holanda, para a próxima fase? Sim, chega forte. A gente estava como motivo de chacota, né? Que nem ia chegar, nem ia chegar. De repente, a gente está aí. Estamos chegando em uma semifinal, né? É para chegar em busca do título. A gente vai tentar. Vai lá descansar, vai. Um abraço. Falou, obrigado. Está aí o Zé Diogo. Fez o segundo gol do Holanda, convertendo bem a penalidade sofrida pelo Renanzinho. Aqui, final de primeiro tempo. Vai dando Holanda. Dois para o Holanda, um para o Romano. Eu volto com você, Roberto Minamoto. Está legal, garotinho. Sempre em cima do lance. Final do primeiro tempo aqui no Mirzinho, Daniel. Tarde de sábado, dia 23 de junho de 2018. Amanhã, São João. Oitava e última rodada dessa segunda fase. Campeonato Barbarense de Futebol Amador da primeira divisão. Hoje, a definição dos semifinalistas da competição. Dois já estavam definidos. Os dois do grupo D, Esmeralda e São Fernando. A rodada apenas definindo quem fica em primeiro e quem fica em segundo. E também definição hoje dos dois classificados do grupo E, que vão para as semifinais marcadas para o dia 30. Portanto, próximo sábado, nos campos do Mirzinho e Daniel. Uma semifinal aqui e a outra semifinal lá no Jardim e Laudice, no Centro Esportivo José Aparecido Belacosa. São quatro horas da tarde, mais 35 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, Leandro Ramos, o plantão esportivo, trazendo todas as informações, repercutindo este primeiro tempo, de dois para a Holanda, um para o Romano, bem como toda a rodada do Campeonato Amador Barbarense. E assim também todas as informações com referência à Copa do Mundo e todas as informações pelo esporte, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos então ao intervalo comercial Rádio Brasil Futebol 2018. Rádio Brasil Futebol 2018. Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br. Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia. Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Liderança em audiência também pela internet. A loja de departamentos mais completa do Brasil preparou as melhores ofertas para torcer junto com você. Nesta semana, garrafa térmica pressão 1 litro de R$ 69,90 por R$ 29,99. Garrafa térmica 1 litro só R$ 14,99. Promoção pula-pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para agosto. Todos os setores, toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até segundo ou enquanto durarem os estoques. Havan, uma colheada de ofertas. A Rádio Número 1 em audiência também é primeiro lugar no esporte. O futebol na Brasil é show de bola. A nossa equipe esportiva dá um golaço de emoção no seu rádio. Tá no futebol, tá na Brasil. Rádio Brasil, a força do Brasil. Rádio Brasil, a força do Brasil. Tudo o que você precisa para o seu carro, a Parapeneus tem. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, amortecedores, rolamentos, conserto de pneus e rodas e muito mais. As melhores ofertas você encontra aqui, na Parapeneus, em Santa Bárbara e Americana. Telefones 3457-1488 ou 3405-2833. Seu carro parou, pare na Parapeneus. A Paris Hidrolux e Aqualux são as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. São distribuidoras Tigre, Aqualimp e quem vende mais, vende mais barato. Faça sua cotação, compare e comprove você mesmo. Aproveite o serviço de pronta entrega para toda a região e planos de pagamentos em até 10 vezes. Paris Hidrolux e Aqualux são três lojas para melhor atendê-lo. Em Americana, na Avenida Pascual Ardito, 1349 e na Avenida Iacanga, 91. Em Sumaré, na Avenida Rebouças, 1329. Paris Hidrolux e Aqualux. Esportivo, o refrigerante do prazer. Esporte é vida. Esportivo é viver. Esporte é cultura. Esportivo é saber. Esporte faz amigos. Esportivo dá prazer. Em vários sabores. Uva, soda, laranja, guaraná, bricola e outros. Esportivo, o refrigerante do prazer. 4 da tarde, mais 41 minutos. 4 e 41 de volta com a Jornada Esportiva. Intervalo do jogo no Melizinho Daniel. Holanda 2, Romano 1. Voltamos de pronto para Roberto Miyamoto para os demais 45 minutos. Ok, muito obrigado Leandro Ramos. Voltamos aqui no Centro Esportivo Municipal com Aldemir Martim Daniel. As equipes perfiladas. Vamos para o segundo tempo desta partida. O árbitro Saulo Félix tomando as providências. Saída de bola vai pertencer à equipe do Holanda. Que vence o jogo pelo placar de dois tentos a um. Ele ora para os seus auxiliares. Atenção torcedora. Pita o árbitro. Está valendo. E vira, vira, virou. A gente briga. E vira, virou. A gente volta. Amor é assim. É vai embora e dentro e rola o coração da gente. Brasil. Estou aqui na Brasil. 690 fazendo o que gosto do jeito que você gosta. Oi. Alterações no Romano. Foram duas. Foi embora o 99, o lateral esquerdo, Leandrinho. Para a entrada do 52, Júlio. Júlio 52 em lugar de Leandrinho, 99. A outra alteração saiu o Diego Sereia, camisa 70. Para a entrada do 94, Gustavinho. Gustavinho 94 em lugar do Diego Sereia com a 70. As duas alterações do técnico Cris Costa para esse segundo tempo. O Holanda é o mesmo. Ok. Chegamos a um minuto de jogo neste segundo tempo. Dois para o Holanda, um para o Romano. Campeonato Amador, Barbarense da primeira divisão. Tirou lá atrás Bilu. Tentou na frente para o Mateuzinho. Tirou o zagueiro, bateu contra o corpo do adversário. E o Arthur está parando, marcando posse de bola para a defensiva do Romano. Toque de mão do Mateuzinho. Falta já cobrada. Falta já cobrada. Bola solta aqui com o jogador William pelo setor direito. Levantou para Negrete e dominou junto com o zagueiro. A bola resbalada. Ficou nas mãos do goleiro da equipe do Holanda, que é o Tatão. Já está jogando. A enfiada de bola para o Zé Diogo. Dominou o Zé Diogo, protegeu lá pelo setor direito. Brigando com o jogador da equipe do Romano. Ótimo, marcou a falta para o Holanda. Falta para o Holanda cobrar ali no meio campo. O próprio Zé Diogo vai para a batida. Perto da direita, ela rola ali no meio campo com o Juliano. Dominou o camisa sete. Chegou o Flavinho. É o lateral esquerdo apoiando. A enfiada de bola para o Mateuzinho. Dominou o Mateuzinho pela ponta esquerda. É veloz, corre atrás dele o zagueiro. Entregou atrás ali para o Flavinho. É para o Juliano, é para o Renanzinho. Outra vez para o Flavinho. Sobra de bola, tocada para fora. Bateu no corpo do jogador do Romano. É lateral para o Holanda cobrar pela ponta esquerda. Comecinho de jogo neste segundo tempo. 2x1, vence o Holanda. Bola solta ali na frente com o Renanzinho. É para o jogador Flavinho, para o Mateuzinho. Chegou o zagueiro da equipe do Romano. Mas o toque foi do Mateuzinho. Não pegou bem na bola. Bola passa à direita do goleiro Cezinha. Vai para a linha de fundo, Ricardo. É, a bola prensada. Sobrou para o Mateuzinho. Tentou pegar de primeira. O chute não saiu legal. Fraco, sem direção. Tiro de meta já cobrado pelo Cezinha. O Holanda vence o jogo. 2x1 vai se classificando. Assim como o Romano também, né? A sobra de bola vai ficando com o Juliano aqui no meio campo. Trabalha o Juliano. Entregando para o Lázaro. Já rompe a linha da marcatoria do gramado. Solta lateralmente com o Flavinho. Devolve a bola com o Lázaro. Faz a proteção. Guarda, marcou a falta. Falta para o Holanda. Soltou o braço ali, hein, Ricardo? Primeiro amarelo do jogo para o Lázaro. Camisa 8 do Holanda. O sinal do árbitro foi claro, né? Deixou o braço no rosto do William. Primeiro amarelo do jogo, portanto, para Lázaro. Camisa 8 da equipe do Holanda. E o Guto disse para ele. Acabei de falar que ele ia pegar no pé com essa questão. Porque no primeiro tempo teve muito lance desse. Mas dito e feito, né? Amarelo para o Lázaro. Já cobrada a falta. Bola levantada na cabeça do Negrete. Ele conseguiu tocar na bola. Muito fraca. Sai da meta o goleiro. Tatão para fazer a defesa. Você vê o jogo com imagens no Facebook do SB Notícias. Imagens da TV SB Notícias. Equipe do Isaías de Sousa. Imagem do Jacaleão conosco. 3 minutos e 40 decorridos de partida deste segundo tempo. 2 para o Holanda. 1 para o Romano. O Romano toca a bola ali no meio campo. Bola solta ali com o Dauert. De perda à direita, enfiada de bola para o William. Pelo setor direito, domina o 44 do Romano. Solta a bola ali na frente. Vem trabalhando o jogador da equipe do Romano. Jogada de linha de fundo. Tem a marcação do Bilu. Fez o cruzamento. Jogada ali. A bola vai para a linha de fundo. Escanteia. É isso, Ricardo? Primeiro lance do Júlio na partida aqui pela direita. Foi desarmado pelo escanteio. Favorece o Romano. O William. Camisa 44. Vai para o levantamento. E o Cris bateu com uma qualidade na bola. Negócio impressionante para lançar o William para bater o escanteio. 4 minutos decorridos de partida deste segundo tempo. O William. Cobrança de escanteio para o time do Romano. O Romano que corre atrás do placar. Perde o jogo pelo placar de 2 a 0. Ajeita a bola para a cobrança. Perda à direita na bola. É pela ponta direita. Lá vem bola. Cruzamento na grande área do goleiro Tatão. Bola levantada na segunda trave. Subiu. Cabeceia. Bola tocada para fora. Tiro de meta. Ricardo. Continua sendo uma boa alternativa para o Romano nessa bola aérea. De novo. O Zóio ganhou lá no alto. Cabeceou. Só que sem direção. Sem perigo. Para o goleiro Tatão. Que vai bater sem muita pressa o tiro de meta. Em favor do Holanda. Tem que mudar o nome do zagueiro. É isso? É bom olhar profundo. Sei lá o que. Ele não enxerga. Ele vai subir toda hora sozinho. A bola vai lá do outro lado. Vai fora. Mas nessa aí o goleiro está tranquilo. Bola solta para Negrete. Domina o centroavante pelo lado esquerdo. Vai partir para cima da marcação. Passou pelo primeiro. O goleiro ingressou na grande área. Está sozinho. Não tem ninguém para tocar. Agora sim. Tocou para o Dauher. Pintou o cruzamento. A batida. Evitou a saída de bola para além de fundo. Recupera o time do Romano. Bola pelo setor direito. Pintou o cruzamento. Olha a chance. Tocou. Põe o goleiro. O Tatão voltou com o Negrete. Olha o time do Romano. O Negrete ficou caído. Pediu uma foto. Não houve nada. Mas que pressão do Romano. Quase o segundo gol. Quase o gol de empate, Ricardo. Impressionante a defesa do Tatão. Ela foi ainda mais difícil. Porque no cruzamento do Gustavinho, o Caicai não alcançou. E o Léo tocou contra o Patrimônio. Enganando ainda mais o Tatão que voou para fazer a defesa. O milagre do Tatão aqui no Mirzinho. Vem a Holanda. Responde com o Mateuzinho pela ponta esquerda. Chega o zagueiro. Toca o zóio na bola. Lateral para o time do Holanda cobrar pela ponta esquerda, Ricardo. Lateral. Lateral para o Holanda bater. O Mateuzinho está por ali. Antes vai ser processada a alteração. Está indo embora o Viola com a 13. Ou não? Ah, vai sair o 8. O pessoal tem falado do Viola. Então vamos confirmar. O Lázaro, né? Que tomou o amarelo. Lázaro, camisa 8. Deixa o gramado para a entrada do número 21. Carreta. Carreta 21. É isso, né? O Carreta 21. Em lugar do 8, Lázaro. A primeira alteração do Guto no Holanda. Só falta o masculino. 6 minutos e 40. Marco eletrônico da Brasil. Segundo tempo. Primeira alteração do técnico do Holanda. 2 para o Holanda. 1 para o Romano. Sai Lázaro. Entra a carreta. O time do Romano já havia feito duas alterações na volta para o segundo tempo. Entrada de Júlio e Gustavinho nos lugares de Leandrinho e Diego Sereia. O goleiro Cezinha vai para a reposição de bola. Perna direita na bola. Fez o levantamento. Bola solta pelo setor esquerdo buscando a colocação ali do Júlio. Trabalhando. Tentou com o Dauert. Deu o combate. A bola foi para a linha de lado. É lateral para o time do Romano cobrar. O Romano já cobrou. Recuperando o time do Holanda. Bola solta ali no meio. Pede uma foto ao Zé Diogo. O Ayrton manda seguir o lance. Recupera o Holanda. Trabalha a bola ali no meio campo. Bola solta. Enfiada para a corrida do Mateuzinho. Dois em cima dele. Vai Mateuzinho. Jogada de linha de fundo. Curtou por dentro ali. Mesmo assim deu certo. Chegou na jogada a equipe do Holanda. Bola solta com o jogador Juliano. É para Bilu. Dominando o Bilu para Flavinho. Tem também o Viola dominando o Viola. Boa bola para o jogador Flavinho. Jogada de linha de fundo. Dominou. Evitou a saída de bola. Cruzou para trás. Pega o goleiro Cezinha. Numa boa jogada do Holanda pelo lado esquerdo. Ricardo. Parece que nem ele acreditou que havia evitado a saída. Porque tinha muitas opções. Mateuzinho, Zé Diogo, passeio errado. Vem de novo Holanda. Holanda. Posse de bola. Bola solta ali no meio. Trabalhando com o jogador Flavinho. Trabalha Flavinho. Na frente do jogador do Romano. Soltou a bola pela ponta direita. Zé Diogo dominou. Vai encarar a marcação. Prendeu. Tem dois em cima dele. Trabalhando a jogada. Passa o pé direito sobre a bola. Tocada a bola para fora. Manual para o Holanda. Cobrar pela ponta direita. Ricardo. É lateral para o Holanda. Que vai para a reposição. Vem o Léo. Lateral direito para a cobrança. Um, dois. Dois para o Holanda. Um para o Romano aqui no Merzinho. Léo tem a posse de bola pelo setor direito. Está congestionado aquele setor. Chegou a zaga do Romano. Toca a bola para fora. De novo é manual para o Holanda. Cobrar pela ponta direita. Chegamos na marca de nove minutos de partida. Nesse segundo tempo. Léo vai para a cobrança. Entregando para o Zé Diogo. Protegeu. Devolveu com o Léo pela ponta direita. Outra vez para o Zé Diogo. É para o Renanzinho. É para o Zé Diogo. Ingressão na grande. Batida de perna esquerda. Travou o zagueiro. Facilitou a pegada do goleiro Cezinha. Ricardo. Foi travado o Zé Diogo na hora do tiro. Mais uma vez o pessoal da Holanda pedindo um pênalti. Um toque de mão ali do zagueiro do Romano. Nove minutos e vinte. Decorridos de partida desse segundo tempo. Eduardo Coelho Fofó. Um comentarista Brasil. 2x1 Holanda. Melhor do que o primeiro tempo. Bom jogo mesmo. As duas equipes aí. A equipe do Holanda querendo ampliar esse placar. E a equipe do Romano tentando fazer o seu gol. Abrindo o jogo aberto pelas pontas aí. Procura nos seus artilheiros. E não pode dar o vacilo não. Mas a equipe do Holanda. Leva uma pequena vantagem. Porque tem três bons jogadores no setor ofensivo. Cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil. Também em Santa Bárbara do Oeste. Voltado para saúde, educação e lazer. Para você e sua família. Seu foco principal é o atendimento médico e odontológico com qualidade. Orçamento sem compromissos. Preços acessíveis. Avenida de Silo 333 Vila Pavanha Americana. Um abraço ao Lázaro, a Suzy e o Marcos. De cartão de todos. Já passamos de dez minutos de partida. Segundo tempo, dois a um, vence o Holanda. Rodada que vai definindo os semifinalistas da competição. Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão. Domina a Holanda no seu campo defensivo. Tentou na frente com o Juliano. Antecipação é do Romano. Bola solta ali, trabalhando. Ficando lá atrás com o jogador Zóio. Arthur Maron marcou a falta. O Zóio mesmo já cobrou. Bola solta entregando ali para o camisa de número 52, Julio. Trabalhando, vem buscar jogo da UEPLA pelo setor esquerdo. Vai Zé Paulo na jogada. Pelo lado esquerdo passou pela marcação. Chegou a zaga do Holanda. Cortou, ficou a bola com o Bilu. Meteu para frente para Zé Diogo. Dominou Zé Diogo na linha que divide o campo. Bateu contra o corpo do adversário. Ganha lateral. Ele mesmo vai para a cobrança do lateral para o time do Holanda. Solta a bola cortinha ali com o jogador Juliano. Atrás com o Bilu. Vem buscar jogo. Viola, dominou Viola na cabeça do grande círculo. Solta com o Juliano. Trabalha Juliano no meio campo. Perto da esquerda na bola. Soltou errado. Deu recuperação para o time do Romano. O Romano tenta encontrar os espaços. Bola lançada ali para o jogador William pelo setor direito. Parou, prendeu. Sai da ponta. Vai para o meio. Trabalhando ali no meio. Buscando a colocação do Gustavinho. Ele tocou na mão na bola. Falta marcada no meio campo. Lá vem o time do Holanda. Bola solta com o Mateuzinho pela ponta esquerda. Vai Mateuzinho. Vai na jogada individual. Vai bater direto para o gol. Está bem posicionado o Cezinha para fazer a defesa, Ricardo. A jogada foi bonita, mas o arremate foi fraco, né? Sem problemas. O Cezinha fez a defesa. Já repõe o Romano no ataque. E atenção, torcedor da Brasil. Refrigerante esportivo. Refrigerante do prazer. Gira o tempo. É o placar do futebol. Aqui no Mirzinho, Daniel Relógio marca passados agora 12 minutos. Segundo tempo. Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão. Última rodada dessa segunda fase no placar Brasil. Você confere comigo. Holanda 2, Romano 1, Leandro. No Laudício, São Fernando Ampli abre 5 a 0 para cima do Bandeirantes. E em Sochi, rapaz, a camisa pesa muito. O jogo ia até os 50. Aos 50 minutos e 30 segundos no segundo tempo, a Alemanha com um homem a menos vira o jogo. 2 a 1 para cima da Suécia. E agora tem plenas chances de classificação às oitavas. Pará pneus. Seu carro parou, pare na Pará Pneus. Tá no futebol, tá na Brasil. Rádio Brasil, Timasso de Paulo Delbu. 62 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Aqui a Holanda... Alteração. Tem a cobrança de falta. Vamos na falta primeiro. Falta para Renanzinho cobrar. Dois homens guardaçando o canto direito do Cezinha. 2 a 1 para o Holanda Holanda. Tem a cobrança de falta, bola parada. Renanzinho levantou muito forte na segunda trave. Cabeceou ali o jogador de peito, devolvendo a bola para o goleiro. É escanteio, né? Que jogada, que coisa. Jogou de bordido. Deu para trás, né? Repicou. É escanteio para a Holanda. Mateuzinho, sem qualquer pressa, vai para o levantamento, camisa 11. Quase 14 minutos de partida desse segundo tempo. Escanteio para a Holanda cobrar. Lá pela ponta direita, Mateuzinho na bola. Perna direita, levantou na primeira trave. Chegou o zagueiro, chegou o goleiro. A bola para fora, Ricardo. Vamos confirmar a alteração, então, a terceira no Romano. Foi embora o 90, ao lateral direito, Bruno Heleno. Para a entrada do camisa 30, o Guilherme. Guilherme 30, em lugar de Bruno Heleno. A terceira alteração do técnico Cris Costa. E do Luiz também, que é o seu auxiliar aqui no Esporte Clube Romano. 14 minutos, marco eletrônico da Brasil. Bola com Bilu, dominou Bilu. Solta a bola com Viola, vem trabalhando o time do Holanda. Dominou, tentou a passagem, Viola. Recuperou o time do Romano. Bola solta ali pelo setor direito com o jogador, o Gustavinho. Jogada dele de fundo. Vai pintar o cruzamento em cima do Bilu. Bola para fora, Ricardo. Cruzamento do Gustavinho. tentava a chegada do Guilherme pela área, né? O camisa número 30, que acabou de entrar. Mas foi bem para o corte, o Bilu. Bola para fora. É arremesso lateral que o William bate pela equipe do Romano. Vamos à informação, Leandro. Romário amplia no centro social urbano. Aliás, ele fez todos os gols do jogo. Agora, Esmeralda 3, PSV, Zabane 0. Descia o Romano ali com o Caicai. Ia fazendo fila, mas na hora H, acabou perdendo a bola. A bola volta ainda com o Romano. Pintou o cruzamento na grande área. Sobe a zaga, afasta o perigo de qualquer maneira. Rebote vai ficando ali com o jogador Viola. Tentou na frente com o Mateuzinho. Ouve o corte. Chega na jogada o Xadai. Mete a bola para o William pela ponta direita. Lá vem o Romano. Romano busca o gol de empate. Cruzou na grande área. Subiu o zagueiro Luquinha. Disputa na bola ali o Negrete. A sobra de bola vai ficando com o Bilu. O capitão da equipe do Holanda. Toca a bola para fora, Ricardo. Pressão do Romano, né? O Holanda todo se defendendo. É lateral que o William tem pressa. Vai para a reposição. E o William vai para a cobrança. Toca curtinho ali com o Caicai. Passa o pé direito sobre a bola. Está bem marcado. Vai na jogada individual. Tentou a passagem. Perdeu a bola para o Juliano. Recupera a Juliano. Entregando ali para o jogador Leandrinho. Solta a bola pelo setor direito. Vem trabalhando. O Holanda tentou no comando de ataque de presente para o Xadai. Domina o quarto zagueiro da equipe do... O Romano sai jogando. Deu o combate lá atrás do jogador Bilu. A sobra de bola ainda vai ficando com o jogador Romano. O Dauer domina a bola. Soltou lá pelo setor direito onde está posicionado o jogador Gustavinho. Trabalhando perto da direita na bola na passagem ali para o jogador William. Pintou o cruzamento no costado ali do zagueiro. Tirou o Guilherme e bateu o direto para o gol. Pega bem o goleiro Tatão. Faz firme defesa no canto esquerdo para o time do Holanda, Ricardo. Faltou capricho para o William, né? Tinha que ter feito o cruzamento para a área. Praticamente um recuo para o Tatão que fez firme defesa. E atenção, torcedor da Brasil. Textil Canati Bodins do momento. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Mirzinho, Daniel, 16 e 30, segundo tempo. Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão. Última rodada da segunda fase no placar Brasil. Você confere comigo. Holanda 2, Romano 1, Leandro. Com um gol nos acréscimos e um homem a menos, a Alemanha vira para cima da Suécia. Placar de 2 é 1, resultado final. E agora compõe a zona de classificação, as oitavas de final, junto do México. Paris, Hidroluz e Aqualux. As maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Rádio Brasil. Um golaço de emoção no seu rádio. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Delbu. 62 anos de sucesso no rádio esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Alô, André Gripe, ligado no futebol da Brasil. Obrigado pela audiência. Domina o time do Romano lá pelo setor esquerdo. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Bola solta lá pelo setor esquerdo com o jogador Gustavinho. Tentou na frente, trabalhando, protegeu. Vai encarar a marcação da zaga do Holanda. Chega o Viola de perto da direita. Tocou a bola para fora, Ricardo. Bola para fora, remesso já cobrado. Vai trabalhando a equipe pela esquerda. Falta mais dura agora em cima do Caicai. Será que vai sair amarelo? Segundo amarelo do jogo para o Viola, viu, Roberto? Anote aí. Viola, camisa 13 do Holanda, amarelado pelo árbitro Saulo Félix. 18 minutos, marco eletrônico da Brasil. Segundo tempo, campeonato amador. O Barbarense da primeira divisão Caicai vai para a cobrança de falta para o time do Romano. Vai fazer o levantamento de bola na grande área do goleiro Tatão. Todo mundo, o Romano quer o gol de empate aqui no meuzinho, Daniel. Caicai está atrozado, perto da direita bateu contra o corpo ali do homem da barreira, que era o Juliano. Ele mesmo fica com a bola. Levantou no peitoral ali do Zé Diogo. Chegou o Juliano de novo para o Zé Diogo. É para o Mateuzinho pela ponta esquerda. Vai, Mateuzinho. Tem o William na marcação. Tentou a passagem. Não conseguiu o domínio de bola. Chegou o Xadai na bola. De perto da direita, entregando ali para o jogador Gustavinho. Trabalha o Gustavinho. 92 do Romano. Ligou com o William pela ponta direita. Desce na velocidade e tem a marcação do Juliano. Perto da direita na bola. Fez o cruzamento. Chega o zagueiro. Luquinha tira, afasta o perigo de qualquer maneira. Na complementação, bola tocada para fora, Ricardo. Ah, foi o Carreta. Mandou longe aqui do centro esportivo Merzinho e Daniel. Segue na pressão Romano, que agora, né, intensifica esse ataque com o William pela direita. Dezenove minutos. Marco eletrônico do Brasil. Segundo tempo. Dois para o Holanda. Gols de Renanzinho e Zé de um cobrando o pênalti. Caicai marcou o único gol da equipe do Esporte Clube Romano. Pará pneus. Tudo o que você precisa para o seu carro, a Pará Pneus tem. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, amortecedores, rolamentos, conserto de pneus e rodas e muito mais. Pará Pneus. Dezenove e trinta. Vem para o jogo a equipe do Holanda com o jogador Renanzinho. Entregando ali no miolo com o Juliano. Trabalha Juliano. Deixa a bola com o capitão Bilu. Vamos à informação, Leandro. No Santa Rita, o lado leste fica de novo na frente. Dois a um para cima do União Aparecida. Falta para o time do Holanda cobrar. Flavinho vai para Cobranço. Camisa meia dúzia lateral esquerdo da equipe do Jardim Europa. Ele cobra curtinho, entregando para Zé Diogo. Perto da direita da bola, a bola solta ali no miolo. Com o Juliano é para Zé Diogo. Tocou atrás para Flavinho. Dominou o lateral. Vai embora para Zé Diogo. Pode bater se quiser. Zé Diogo perdeu um pouco antes. Puxou por dentro. Fintou. Bateu. Explodiu no zagueiro. O rebote vai ficando ainda com o jogador Renanzinho. Olha o Holanda. Dominou o Renanzinho. Chega o zagueiro do Romano. Toca a bola para fora. O árbitro diz que a bola saiu para esse canteio, Ricardo. Exatamente. Isso está marcando o Saulo Félix. O Renanzinho tentava jogar daqui pela esquerda. Apareceu bem o Dauer para fazer o corte. Escanteio. Lado esquerdo. Campo de ataque para o Holanda. Aqui o próprio Renanzinho bate. 20 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Escanteio para o Holanda. Cobrar pela ponta esquerda. Renanzinho vai para a bola. A cobrança na primeira trave. Dominou. A bola volta com o Renanzinho. Ele preferiu ficar com arremesso lateral, Ricardo. Até para ganhar um tempinho a mais, né, Roberto? Para garantir o jogo, a Holanda vai se classificando com essa vitória 2x1 e vai se classificando como o primeiro do grupo. Isso interessa demais ao técnico Guto. Flavinho vai para a reposição de bola. Toca cortinho ali com o Renanzinho. É para Flavinho de novo. Para Juliano. É para o Renanzinho. Jogada de linha de fundo. Tentou a passagem. E o Arthur disse que é apenas tiro de meta para a equipe do Romano, Ricardo. É, saiu com o baletudo o Renanzinho por ali. Tiro de meta. Cezinha vai para a reposição para a equipe do Romano. Que com o resultado lá 2x1, né, vai depender do saldo de gol se empatar. Como está perdendo nesse momento o Romano está ficando de fora. Aro Contabilidade. Soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Aro Contabilidade trabalhando para você manter 100% de atenção no seu negócio. A Contabilidade, deixe com a Aro Contabilidade. Agora o William sofreu uma falta, está caído ali. Guardou. Marca a falta para a equipe do Romano, Ricardo. Falta em cima do William. Ele mesmo vai fazer a cobrança. De novo, bateria aérea acionada, né. Xadai, Negrete, Zóio. Todos os grandalhões na grande área, Roberto. William posicionado para a cobrança de falta para o Romano perto da direita na bola. Levantou na grande área, tentou subir, sobe a zaga. Bola para a linha de fundo. Escanteio, Ricardo. Escanteio aliviou a zaga. Subiu mais alto ali o defensor do Holanda, que era o Léo. É escanteio aqui pela direita. O William vai para o levantamento. O Romano aperta. O Esporte Clube Romano quer o gol de empate aqui no Mirzinho. Daniel, 2 a 1. Vence o time do Holanda. Escanteio pela ponta direita. 44, William. Vai para a cobrança de escanteio. Todo mundo na grande área do goleiro. Tatão. Bola levantada. Tentou o cruzamento. Chegou. Zagueiro afasta o perigo. O rebote vai ficando ainda com o time do Romano. Bola solta. Bola lá pelo setor esquerdo com o Caicai. Tentou a batida. Trava. O zagueiro afasta de qualquer maneira. Bola tocada para fora. Lateral para o Romano cobrar ali no meio campo. A Paris, Hidroluz e Aqualuz. São as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Completa a linha de produtos Tigre. Aqualimp, cabos, iluminação, interruptores. Tomadas, instalação de padrão de força e muito mais. Paris, Hidroluz e Aqualuz. Bola solta com o time do Romano aqui pela direita. Bola muito forte. Era para o Willian. Ela quicou na frente dele e saiu para a linha de lado. A lateral para o time do Romano cobrar. Ou melhor, do Holanda cobrar. Vai Flavinho para a cobrança. Tentou curtir com o Renanzinho. Roubou a bola. Vem trabalhando o time do Romano ali no meio com o jogador da equipe do Romano. Tentou com o Dawer. Bola lá pelo setor esquerdo. Vem dominando a equipe do Romano. Parte lá pelo setor esquerdo na frente ali com o jogador Júlio. Jogada de linha de fundo. Parou, prendeu, puxou para a perda direita. Vai fazer o cruzamento em cima do Bilu. A bola volta ainda com o time do Romano lá pela esquerda. Perda direita na bola. Cruzou na primeira trave. Recupera Juliano para a equipe do Holanda. Olha o contra-ataque na velocidade com o Mateuzinho. Vai embora. Mateuzinho chega a dois em cima dele. Se confundiu um pouco. Menos assim, protege a bola. Ficou com ela. Soltou no vazio para Juliano. Olha o Juliano. Pode arriscar se quiser. Dominou Juliano. Ficou, pode bater. Bateu direto. Pega bem o goleiro Cezinha. No canto esquerdo para a defesa, Ricardo. Esse é o risco que o Romano corre, né? Dá o contra-golpe à disposição linda e vertida do Mateuzinho. Juliano teve calma para arrumar o melhor espaço para a finalização. Caiu bem no canto esquerdo Cezinha para fazer a defesa. A jogada dele foi até boa, né? Porque ele fez o corte. Agora, dois jogadores abertos esperando o passe para entrar na cara do gol. Brincadeira. Vamos à informação, Leandro. Mais dois gols no Santa Rita. Um para cada lado. O Lado Oeste segue vencendo. Três a dois para cima do Neon Aparecida. E aí, como bem disse o Ricardo, qual que é o panorama? Holanda vencendo, chegando a sete pontos. O Romano perdendo, ficando nos quatro. E o Lado Oeste, com a vitória, passa para cinco. Passa o Romano. E nesse momento, se classificam Holanda e Lado Oeste. Isa Produções. Foto e vídeo. Filmagem em HD. Casamentos, batizados, aniversários, formaturas, eventos em geral. Isaías de Souza. O telefone é 992-9215-666. O e-mail isaproduções.com. Dois para o Holanda. Um para o Romano. Aqui no Mirzinho, Daniel. O árbitro está marcando posse de bola para o time do Holanda. Está marcando para o Romano. Falta para o Romano. Romano, né? Falta para o Romano. Vai ser a última do William no jogo. Ele vai bater essa falta e vai sair na sequência. Levantamento contra a área do Tatão. O Romano tenta na bola parada chegar ao gol de empate. Falta para o Romano cobrar. Todo mundo na grande área do goleiro Tatão. William posicionado para a cobrança. Tem o Dauer também. Vai autorizar o árbitro Saulo Félix. Bola levantada para a grande área. Na primeira trave tirou ali o jogador Zé Diogo. Ele mesmo armou com o Juliano de novo para o Zé Diogo. É o melhor, o Viola. Ele tem a posse de bola. Dominou. Já rompe a linha da marcatora do gramado. Agora sim o Zé Diogo. É lançado. Levantou. Era para o Mateuzinho, mas muito mais para o goleiro. Zezinha que fez a defesa, Ricardo. Poderia ter segurado a bola. Até porque se ele acerta o passe, o Mateuzinho visivelmente estava impedido, né? Tem que fazer o break e segurar um pouco a posse de bola do Zé Diogo. Vem de novo o Romano, aqui com o Gustavinho pela direita. Gustavinho domina a bola. Tentou na frente ali com o Caicá e tentou a devolução. Recupera a zaga do Holanda. Bola com o Flavinho. Trabalha o Flavinho. Carrega a bola. Não tem ninguém ali. Ele carrega a bola. Tem campo limpo pela frente. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Espera a chegada dos companheiros. Solta a bola ali com o Juliano. Atrás com o Viola. Vai embora o Viola. O zagueiro que está apoiando ali. Jogando no meio campo agora. De novo com o Juliano. Na cabeça do grande círculo. Carrega a bola. Camisa 7 do Holanda. Vence o jogo por 2 a 0. É para Mateuzinho. Protegeu. Trabalhou. Entregou errado. Recupera a equipe do Romano com o Dawera. Na sobra ainda pertence a equipe do Romano com o jogador Shadai. Solta a bola com camisa 52 que é o Julio. A enfiada de bola para o Gustavinho pelo setor direito. Pintou o cruzamento. Praticamente recuou a bola para as mãos do goleiro Tatão que agradece, Ricardo. Está parecendo bem o Gustavinho aqui pela direita, mas está pecando nos cruzamentos. E a terceira ou quarta que ele chega livre na direita, falta capricho nesse último passe. Vem a Holanda, vence o jogo 2 a 1. Cláudio Perecim apoiando o futebol amador 2018 de Santa Bárbara do Oeste. Mateuzinho é lançado. Bola solta de novo. Levantou para Zé Diogo. Vai fazer. Desviou. Pênalti. Penalidade máxima cometida em cima de Zé Diogo. É a oportunidade do Holanda a fazer o terceiro. O Zé Diogo ia marcando. Levantou o pé na frente dele e derrubou na marca da cá. Pênalti marcado, Ricardo. Pênalti marcado. O Cezinha deixou a bola e atropelou o Zé Diogo, né? A bola iria entrando, mas o Zóio faria o corte. Mas fez o pênalti o Cezinha. Cartão amarelo para ele. Anote aí o Roberto Miyamoto. Amarelo para o goleiro Cezinha do Romano. É pênalti que favorece o Holanda. Ótima oportunidade para o Zé Diogo fazer mais um no jogo e ampliar o placar. 28 e 30 decorridos de partida deste segundo tempo. O Holanda... Alteração. Pode fazer o terceiro gol, pois não. Mexeu o Romano, foi embora o 44. O William para a entrada do 92. O Carlinhos. Carlinhos 92 em lugar de William com a 44. Mexe pela quarta vez o Cris Costa. Vai bater no mesmo canto. Vamos ver. É penalidade máxima para o Holanda fazer. Zé Diogo na bola, pode pintar o terceiro. Correu para a bola, ele é a bola, o goleiro bateu para o gol. Futebol, futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, futebol. É do Holanda. Zé Diogo no mesmo canto que ele bateu o segundo. Fez o segundo gol e agora faz o terceiro. Ele mesmo sofreu a penalidade máxima cometida pelo goleiro Cezinha. Eram passados 29 minutos de partida. Segundo tempo, terceiro do Holanda. Holanda 3. Zé Diogo, segundo dele no jogo, os dois de pênalti. Um para o Romano. É gol do Holanda. O gol é o momento mais importante do futebol. Zé Diogo balança a rede. E deixa o torcedor do Holanda muito mais feliz. É a festa do futebol amador em Santa Bárbara do Oeste. Explode coração. Gol neles, Zé Diogo. Gol neles, Zé Diogo. Gol neles, Zé Diogo. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora a Cezinha. E confere o placar aqui no mirzinho, Daniel. Mexeu mais uma vez. Holanda 3. Romano 1. Ricardo. No mesmo canto, com bastante força. Dessa vez o Cezinha caiu certinho para a esquerda, mas não foi o suficiente. Para evitar mais um gol, o segundo do Zé Diogo no jogo. Amplia o Holanda, vai garantindo a liderança da chave. 3 a 1 para a equipe do Jardim Europa. Bola solta. Olha o Romano. Tenta ir para o campo de jogo. Bola ali com o jogador. O Júlio tentou a batida de fora, mas muito mal à esquerda do goleiro. Tatão para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Holanda. Eduardo Coelho Fofão, comentarista Brasil. 30 minutos decorrido o segundo tempo, terceiro do Holanda. A diferença entre Holanda e Romano é exatamente poderia ir ofensivo. Um rapaz, que pau no cara. Cartão amarelo aí, né Ricardo? É amarelo. Amarelo para o Zóio, pode anotar a camisa 25. Falta dura em cima do Mateuzinho, que já ia levando a vantagem outra vez na velocidade. Amarelo para Zóio, zagueiro 25 do Romano. Aí ele não viu o Mateuzinho, né? Aí não tinha jeito. Mas na verdade a diferença é exatamente se poderia ir ofensivo da equipe do Holanda. É realmente espetacular na velocidade, no artilheiro. E ele só sabe fazer isso aí. Nós conhecemos, a gente brinca aqui. E na verdade a qualidade dele é muito grande. Está justo o resultado. 31 minutos, Mateuzinho. Tomou a entrada dura ali do Zóio. E vai sair o Roberto. Quem que vai sair? O próprio Mateuzinho vai deixar o gramado. O Guto até virou aqui para a gente. Vou tirar, porque senão vai machucar o pessoal. Está pegando mais forte em cima do Mateuzinho. Então vai deixar o campo, o Mateuzinho, com a 11. Para a entrada do 25, o Alassi. Anote aí, Roberto. O 25, o Alassi em campo, no lugar do Mateuzinho, camisa de número 11. Mateuzinho, portanto, vai deixando o gramado. Vai entrar o Alassi, camisa 25. É muito rápido, né? É muito leve o Mateuzinho. E em função aí da facilidade que ele tem para driblar e na velocidade, acaba sendo caçado pelos adversários. 32 minutos, marco eletrônico do Brasil. 3 para a equipe do Holanda. 1 para o Romano. Última rodada dessa segunda fase do campeonato amador barbarensi da primeira divisão. Com esse resultado, o Holanda vai se classificando para fazer semifinal da competição. Semifinal que começa no próximo sábado, dia 30. Um jogo aqui, outro no Laudice. Bola solta com o Juliano. Carrega o time do Holanda para o campo de ataque. Lançamento era para o Zé Diogo. Muito forte. Ele não foi na bola. Lateral para o time do Romano Cobrar. Ricardo, 32 minutos, marco eletrônico da Brasil. Paris, Hidroluz e Aqualuz. Maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Completa a linha de produtos Tigre. Aqualimp, cabos, iluminação, interruptores, tomadas, instalação de padrão de força e muito mais. Paris, Hidroluz e Aqualuz. O time do Romano tem a cobrança de falta. Bola lançada aqui pelo setor direito. Fez o lançamento, chegou. O zagueiro fica com a bola, Flavinho. Domina o lateral esquerdo da equipe do Holanda. Passa o pé esquerdo sobre a bola. Protegeu, tentou ligar com o Zé Diogo. A sobra de bola vai ficando ali com o jogador Zóio. Protege, toca no meio ali, buscando a colocação do jogador Júlio. Dominando, tentou no comando de ataque para o Caicá. E veio o zagueiro, camisa de número 21, Carreta. Toca a bola para fora, Ricardo. É a segunda que o Carreta manda para fora do centro esportivo, né? De novo, Carreta. Cobrado, desce o Romano para estar aqui. O Romano tem a posse de bola pela direita. O Ardman com a falta agora. Falta que favorece a equipe do Romano, Ricardo. Agora em cima do Xadai, é falta que favorece a equipe do Romano. O Carlinhos, número 92, já se prepara para fazer a cobrança. Carlinhos toma posição para a cobrança de falta pelo setor direito que favorece a equipe do Romano. Que perde o jogo pelo placar de 3 a 1. Bola levantada muito forte, cabeceou o zagueiro. Cede escanteio, Ricardo. Foi o Luquinha, camisa 3. Estava sozinha, só abaixar a cabeça, ganharia o tiro de meta. Acabou se apavorando e cedeu o escanteio. Que o Dauer vai bater para o Romano. Escanteio pela ponta esquerda, quase 35 minutos. Quase 35 minutos, Dauer vai para a cobrança. Pela ponta esquerda, perna direita, anda a bola. Levanta o pé, aga bem o goleiro. O Tatão para a firme defesa para a equipe do Holanda, Ricardo. Com bastante tranquilidade. Roberto Miyamoto, anote aí a quinta alteração do Cris Costa no Romano. Foi embora o 88, Zé Paulo. Para a entrada do 59, Otávio. Otávio, 59, no lugar de Zé Paulo com a 88. A quinta alteração do Esporte Clube Romano. Esse é o toque eletrônico do Itamar Rodrigues, marcando 35 minutos de partida nesse segundo tempo. 3 para o Holanda, 1 para o Romano. O Holanda marcou com o Renazinho, 2 de Zé Diogo, cobrando penalidade máxima, enquanto que Caicai marcou o único gol da equipe do Romano até aqui. 35 minutos. Refrigerante esportivo, refrigerante do prazer, vários sabores para o seu paladar, em 2 litros e 250 ml. Refrigerante esportivo, uma empresa da família Parazzo. O time do Holanda, até cobrança de lateral lá pelo setor direito, vem trabalhando com o Juliano, tentou na frente ali, buscando a colocação do jogador. Camisa de número 25, que era o Wallace. De novo, a bola tocada para a linha de lado. Léo vai para a cobrança, entregando para o Juliano. Outra vez para o Léo. Bola solta ali com o jogador, que é o Wallace. Pintou o cruzamento na grande área. Batida por sobre a meta do Cezinho. Teve mais a oportunidade, o Holanda, de fazer o quarto. O jogador tocou por cima, Ricardo. Apareceu bem de novo o Léo, que faz grande partida. Fez toda a jogada do primeiro gol do Renazinho, deu assistência para o Zé Diogo sofrer o pênalti. O terceiro gol do Holanda no jogo. Agora ele quis definir. Subiu demais, é tiro de meta. Cezinho abate. E atenção, torcedor da Brasil. Aro, contabilidade e soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Merzinho, Daniel, 36 e 30, segundo tempo. Campeonato Amador Barbarense da primeira divisão. Última rodada da segunda fase no placar Brasil. Você confere comigo. Holanda 3, Romano 1, Leandro. Mais cedo pela segunda divisão, o primeiro de maio venceu o Milionários e o Unidos do Incocop venceu o Parma. Unidos do Orquídea e Santa Fé empataram. Com isso, os quatro times que estão na primeira divisão do Varziano 2019 são o Unidos do Orquídea, que enfrenta o primeiro de maio na semifinal e na outra semifinal, o Unidos do Incocop e Santa Fé. Teste o Canatiba, o Diz do Momento. Futebol, 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 Brasil. Rádio Brasil, Timasso de Paulo Delbu, 62 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Domina o time do Romano, a bola chega com Zé Diogo, protegeu Zé Diogo, brigando com o zagueiro, ganhou, vai Zé Diogo, vai fazer mais um, dominou, trabalhou, perdeu um pouco o ângulo, virou, protegeu, entregou a bola para Renanzinha, batida, a bola vai entrando, pega o goleiro Cezinha. Mas, um bom ataque do time do Holanda, Ricardo. Ah, essa linha de defesa do Romano vai ter pesadelos com essa dupla Renanzinho e Zé Diogo. Dessa vez foi assistência do Zé para a finalização do Renanzinho. O Cezinha fez importante defesa, em dois tempos é verdade. Segue 3x1, Holanda vai batendo o Romano. Ligado no futebol da Brasil, Gervásio, remédio lá no Jardim Alfa, o Mivi Azel, obrigado pelo carinho da audiência. Vai saindo o Zé Diogo, é isso? Isso, terceira alteração na Holanda, vai embora o 9, Zé Diogo, o artilheiro da partida por enquanto com dois gols, para a entrada do 22, Alisson. Alisson, 22, em lugar de Zé Diogo, 9, a terceira alteração do Guto. O rapaz que não jogou nada. 38 minutos, marco eletrônico da Brasil, vem trabalhando o time do Holanda, é para Alisson, só a primeira participação no jogo, dominando o Alisson, chegou ali com o Renanzinho, é para Alisson, vai fazer, dominou, chega o zagueiro! Mas com tudo e na velocidade, toca a bola para fora, Ricardo. Na primeira participação dele, que token do Renanzinho, como tem qualidade esse camisa 10, que joga salão também, uma enormidade. Deixou o Alisson na cara do gol, ele acabou adiantando demais e fez falta, inclusive, em cima do marcador. Quase que na primeira participação, o Alisson faz o quarto gol do Holanda. 39 minutos, estamos caminhando para o final da partida. O Holanda vai se classificando para as semifinais do Campeonato Amador Barbarianse. Vai pegar o segundo do Grupo D, o jogo deles, por enquanto, vai ser lá no Laudice, sábado que vem, 15 horas e 30 minutos, dia 30 de junho de 2018. Tem uma informação aqui, o desejo da SEMI é uma rodada dupla no estádio Antônio Guimarães, o estádio do União Barbarense, mas depende de um acordo, de uma liberação por parte da direção do União, né? Essa é a possibilidade. Os dois jogos acontecendo no próximo sábado, um a 1h30, outro às 3h30, os dois no estádio Antônio Guimarães, por todos os motivos, né? Que são necessários, segurança, qualidade do campo, enfim, mas ainda falta a liberação do União Barbarense. Olha, o Bilu vai fazendo um golaço, de mão trocada, Sazinha manda a bala para o escanteio. Ele viu o goleiro adiantado, voltou Sazinha e meteu a bala para o escanteio, Ricardo. Seria uma pintura do capitão Bilu, né? O Sazinha estava adiantado porque o Romano saiu jogando errado, de primeira ele tentou por cobertura, ótima recuperação do Sazinha, é escanteio para o Holanda, Renanzinho vai para o levantamento. 40 minutos, marco eletrônico da Brasil, escanteio para o Holanda cobrar lá pela ponta direita, camisa 10, Renanzinho na bola, o Flavinho desmarcado está pedindo a bola, bola levantada muito forte, ela desviou, saiu na trajetória aí para a linha de fundo, é tiro de meta, né, Ricardo? Fez aquela chamada parábola por detrás do gol do Sazinha, é tiro de meta para o goleirão, camisa 35 do Romano que parece já entregue na partida, tanto é que o Sazinha está reclamando com o Júlio que demorou demais para lançar a bola para ele e bater o tiro de meta. Agora, seria interessante que isso acontecesse, primeiro para mostrar para que a grande diretoria do União Aglito Barbarense, que dirigiu o futebol do União, pessoas capazes de muita competência, fizesse exatamente o que eles não fizeram, olhar os jogadores do Amador, de altíssima qualidade, só aqui nesse time do Holanda aqui dá para citar os quatro, os quatro, entendeu? Não vamos falar do campeonato todo, então é uma boa oportunidade, porque cair, caiu mesmo. Mesmo porque os outros times que estão nas semifinais têm grande torcida. Sem dúvida nenhuma. Imagina numa fase decisiva como a semifinal, o tanto de torcedor que tem que vir aqui para o Mirzinho ou ir lá para o Laudice. É porque você, na verdade, você convida a pessoa errada no lugar errado para tocar o futebol, só pode dar a gada. Alteração. Vamos lá, Ricardo. Saiu Renanzinho, camisa 10 no Holanda, para a entrada do 23, o André. André 23, é no lugar do 10, Renanzinho, a quarta alteração do Guto. André 23. Isso, 23, André, no lugar do Renanzinho com a 10. E já aproveitando em C, já anota mais uma aí, Miramoto. Foi embora o 2, o Léo, Léo camisa 2 do Holanda, foi embora, para a entrada do 20, Vinícius. Vinícius, camisa 20, no lugar de Léo camisa 2, a quinta alteração do Guto. Um dia também já fazer aquele oba-oba do frango, do Chester. É frango hoje. Opa. Vamos então para o melhor em campo. 42. Quer abrir a votação aí, Ricardo? O que você acha? Para mim, o Renanzinho. Renanzinho. Não, primeiro é para-pneus, né? O frango, o Leandro sorteou lá para a primeira ligação, né? É só para-pneus. Para-pneus, melhor em campo. É, melhor em campo. Para mim, Renanzinho, camisa 10 do Holanda. E você, Fofão? Está difícil, hein? Não, está difícil. Porque o menino corre, né? O menino corre e sabe o que faz com a bola, né? Mas eu vou deixar uma missão quase impossível para você. Para mim, é. Eu vou ficando com o Zé Diogo. Vou ficar com o Zé. O Zé Diogo. O Zé é atilheiro. Vê quantos gols ele é de treinamento no campeonato aí. Ele é um baita atilheiro. Ah, eu vou ficar pela qualidade técnica, né? Agora, é claro que ele definiu para cá. É o Zé Diogo. Eu vou ficar com o Renanzinho. É amigo do Ricardo, né? É só amigo do Ricardo. É o Renanzinho amigo do Ricardo ou eu sou amigo do Ricardo? Você. Minha moto. Pois não, Leandro. Só para informar também, deu 40 segundos entre a gente anunciar o frango e o... Chuta quem ligou aqui e ganhou o frangão para almoçar amanhã. Booso. Ele não larga o osso, né? Verdade? A Dilson Booso. Ah, pelo amor de Deus. Levou o frangão, vai levar para assistir a Copa do Mundo amanhã. Se o Rubão estivesse aqui, amanhã eu vou estar aí na sua casa. Acabou, hein, bolo. Quase 44 minutos, Renanzinho, portanto, leva o brinde da Parapneus. O Fofó não gostou nada dessa votação, viu, Ricardo? Ah, mas aí ele quer comprar voto, né? O Ricardo é amigo dele, caramba. Aí ele parece até... Ah, agora sim. É amigo dele, então? O Ricardo é amigo dele. Ah, eu pensei que você estava me xingando. Não, o menino tem qualidade, mas artilheiro é que defende, né? Alteração. Um abraço, Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Mais uma no Holanda. Saiu o cansado, camisa 5, o capitão Bilu, para a entrada do 19. Evelton, Evelton 19, em lugar de Bilu, camisa 5. Mais uma alteração. O pessoal vai mexendo, né? Porque o time já está classificado, vai descansando os jogadores, vai movimentando os demais também, né? E tem que fazer isso aí. O jogo já foi. É uma equipe que, se souber armar direitinho para essas fases finais aí, vai dar trabalho, né? Armar uma jogada aí com o menino, com o pequenininho lá, com o centroavante. Olha, ele tem um bom ataque e bons jogadores. Sabe o que faz com a bola. Quase 45 minutos. Falta para o time do Romano Cobrar. Barreira compacta de quatro homens guardaçando o canto esquerdo do goleiro Tatão. Vamos ver quem vai para a batida. Me parece ali o Júlio, tem o Carlinhos também. Um monte de gente ali para bater. Também o Guilherme, camisa 30. O Guilherme. Vamos ver quem vai para a batida. Bateu, bateu na barreira. Foi o Zóio, viu? O Zóio bateu, ele mesmo corre atrás da bola aqui pela ponta direita. Dominou o Romano, pinta o cruzamento. Pega bem o goleiro Tatão. No segundo andar, fez firme defesa para a equipe do Holanda. Partida segura do Tatão, que já repõe a bola em jogo. Agora eu pergunto para você, aonde é que o Zóio viu o espaço na barreira para bater dessa forma que ele bateu? Falta bem. 45 minutos. Vai acabar o jogo aqui no Mirzinho, Daniel. Holanda se classificando como o primeiro no Grupo E. Pega na semifinal o segundo do Grupo D. Ô Leandro, já tem as semifinais aí ou é pedir muito para você? Ô Mia, estou pegando a informação agora. Ok, manda a brasa então, daqui a pouco se informa. Juliano domina a bola para o Holanda. Soltou a bola pelo setor direito, é para o Alisson, tentou devolver. Bola solta ali com o Alisson, trabalhou, protegeu, tentou, batida, viola por sobre o gol do Cezinha para fora, ô Ricardo. Não pegou legal, né? Sem perigo para a meta do Cezinha, que bate o tiro de meta. 46 minutos. Estamos nos acréscimos aqui no Mirzinho, Daniel, por conta do árbitro Saulo Félix. O time do Holanda do Jardim Europa, campeão em 2003, comemorando a passagem. A classificação para as semifinais, pois não? Você desculpa que eu estava no telefone lá com o pessoal do Esmeralda. Não, fica tranquilo, a gente sabe. Atendeu a gente o jogo inteiro, muito obrigado, aliás, do Tuil. O Esmeralda, o PSV cansou de jogar no segundo tempo, viu? O Esmeralda abriu 7 a 0. Nossa senhora. 7 a 0, o jogo acabou agora, acabou agora. O Esmeralda 7, PSV Zabane 0. E o São Fernando também venceu o Bandeirantes pela cara de 5 a 0. O resultado também é final. Então, no grupo D, o União São Fernando classificou em primeiro, o Esmeralda em segundo, o União São Fernando com 100% de aproveitamento. Portanto, Holanda e Esmeralda, é isso? Isso, o Esmeralda pega o Holanda, que vai se classificando em primeiro, com 7 pontos. E o terceiro colocado, por enquanto, ao lado leste, que ainda vence o União Aparecida pelo placar de 3 a 2. Lado leste vai, então, enfrentando a equipe do São Fernando, essas duas semifinais. Só jogão de bola a semifinal, hein, Leandro? Só jogão de bola. Promete muito. 47. Lá vem o Holanda. Quer fazer mais um. Domina o Holanda, puxou. Vem trabalhando ali com o Alisson. A jogada entregada aqui pelo setor esquerdo. Vem trabalhando a equipe do Holanda. Jogada de linha de fundo. Vai para a marcação em cima do zagueiro. Ganha lateral o time do Holanda, Ricardo. Lateral, lateral para o Holanda. Vagarosamente, o Flavinho vai chegando para fazer a batida aqui pela esquerda. Afinal, o seu time vence por 3 a 1, Romano. O Holanda só vai administrando, né? 48 minutos. Marco eletrônico da Brasil aqui no Mirzinho, Daniel. Flavinho vai para a cobrança do lateral. Taca curtinho ali com o Juliano. Domina o Juliano de perto da esquerda. Entregou atrás ali para o Viola bater. Mas de novo, o zagueiro. O zagueiro pega muito embaixo da bola, né, Ricardo? É a segunda frente, né? Frontal a meta do Cezinha que ele isola. Tiro de meta para o goleiro do Romano. Nasceu o Beck, morre Beck. 48 minutos. Marco eletrônico da Brasil. 3 além do tempo. O Saulo quer jogo. 3 para o Holanda. Renanzinho, 2 de Zé Diogo, cobrando o pênalti. Cai, cai e marcou o único gol da equipe do Romano. Agora ele olhou para o relógio. 48 e 20. Vai acabar o jogo aqui no Merzinho, Daniel. Holanda classificado. Vai enfrentar até agora, pelo menos, o time do Esmeralda. Que vai se classificando em segundo do grupo D. Tatão, goleirão da equipe do Holanda. Despacha a bola para o campo de ataque. Cortou o zagueiro. Bola tocada para fora. Lateral para o time do Holanda cobrar lá pelo setor direito. Pessoal, aqui é o fim do jogo, né? Vai acabar o jogo. Ergue o braço. O goleiro, o árbitro melhor dizendo. Saulo Félix, fim de jogo aqui no Merzinho, Daniel. Festeja o torcedor da equipe do Holanda. 3 para o Holanda, 1 para o Romano Holanda. Classificado para a semifinal. No gramado, o repórter Brasil, Ricardo Camargo. Fala com o Renanzinho, o elenco da equipe Brasil de Esportes. O craque do jogo, o melhor em campo. Pedir para ele olhar para a câmera do Jacaleão, que está lá em cima. Renan, estou te entendendo, primeiramente, o vale da Parapneus. De um alinhamento e um balanceamento. Ali na frente do Tivoli Shopping, né? A Parapneus, para você pegar o seu carro lá, sair zero bala. Renan, queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, né? E também da partida, essa importante vitória do Holanda por trezão. Ah, a gente entrou concentrado, né? Sabendo da dificuldade do que ia ser o jogo, por os dois times que estavam lutando para classificar. E graças a Deus, deu tudo certo para nós, conseguimos fazer os gols. E sair com a vitória daqui, que é importante agora pensar nas semifinais. E o que esperado é esse confronto contra o atual tricampeão do futebol de Santa Bárbara, o Esmeralda? Ah, é... vamos jogar bola, né? É 11 contra 11 e a gente tem que entrar, igual entrou aqui, focado. E dar o nosso máximo, né? Legal, parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Tá aí o Renanzinho, camisa 10 do Holanda, falando aqui com a gente. Vamos ver o Cris aqui? Cris, não terminou o jogo lá ainda, mas... Só no caso de um empate do União Aparecida para o Romano seguir ainda. Que análise você faz? Que deu errado que o Romano não fez sua parte, digamos assim, nesse confronto hoje à tarde aqui no Mirzinho? Ricardo, é o seguinte, eu escalei o time e falei para os caras de estar a mil, os caras não... é... deixou os caras sair tocando, duas bobeiras no começo do jogo, aí é o resultado, entendeu? Aí tem que abrir o jogo para sair para cima. Se não tivesse tomado os dois primeiros gols lá, eu tenho certeza que hoje o Romano sairia diferente, sairia classificado. Mas, enfim, o campeonato acabou, eu erguei a cabeça e vai ver o ano que vem o que a gente vai fazer, entendeu? Tem umas propostas aí, mas eu acho que eu fico no Romano mesmo. Depende de tudo, eu acho que eu fico no Romano mesmo, porque é um time que chegou na humildade, ninguém recebe nada, que a turma recebe aqui, sabe? É, água e churrasco depois, é isso aí que o time prevaleceu, mas faz o quê? A partida foi... tem que dar os méritos também para o Holanda, que jogou bem para caramba e meu time não jogou. Um abraço para o Luiz também, está sempre ajudando a gente aqui, o pessoal da Rádio Brasil. Obrigado, viu, Cris? Está aí o Cris Costa falando do lado do Romano. Aqui, fim de papo, Roberto Miamoto, Eduardo Coelho Fofão, Leandro Ramos, Jacaleão, enfim. Deixo um grande abraço a todos vocês, ao Rafael Costa Longa, ao Itamar Rodrigues. Fim de papo, o Holanda se classifica em primeiro, o Romano aguarda ainda o desfecho do confronto entre lá do Leste e a União Aparecida. Aqui, no Mirzinho, Daniel deu Holanda. Três para o Holanda, um para o Romano. É com você, Roberto. Valeu, Ricardo Camargo. Trabalhando nas reportagens desse jogo de futebol, última rodada dessa segunda fase, campeonato barbarensse de futebol da primeira divisão deu Holanda. Vitória sobre o Romano por 3 a 1, Renanzinho e dois gols de Zé Diogo, cobrando penalidade máxima. Caicai marcou o único gol da equipe do Romano, que infelizmente está eliminada. Segue na partida, segue no campeonato. O Holanda vai para a fase semifinal e vai pegar o Esmeralda, que é o segundo do Grupo D. Daqui a pouco o Leandro Ramos trazendo todas as informações, a composição...